Quando nós não podemos fazer inseminação intrauterina, uma mulher que está na menopausa quer dizer que ela já parou de menstruar e ela pode fazer inseminação intrauterina, dois pontos importantíssimos. Um, a idade provavelmente já é avançada, ou é uma mulher nova, mas tem uma baixíssima reserva ovariana que ela infelizmente parou de menstruar. Então essa paciente não posso fazer, chegar lá com o sêmen, porque se ela não ovula, não terei chance de gravidez. Segundo, uma mulher que fez laqueadura, ela pode fazer inseminação? Lembrem que a inseminação intrauterina precisa das trompas, porque eu vou deixar só o sêmen, é o melhor o sêmen, mas o sêmen vai fazer o percorrido natural e normal. Um casal com o marido que tem zero espermatozoides não ejaculado, ele fez uma avaliação do espermatozoide e tem zero, ou mínima quantidade, tem só mil, cinco mil, um milhão, ele consegue fazer uma inseminação uterina, intrauterina? Não consegue, porque por mais que eu concentre, a quantidade é muito baixa e essa quantidade não vai conseguir, por mais que eu deixe dentro do útero, não vai conseguir atingir as trompas, então eu vou estar perdendo. Quando nós temos naquele processamento menos de cinco milhões, as chances de gravidez são muito mais baixas. Muito bem, e agora, quando não podemos fazer fertilização in vitro? Uma mulher na menopausa pode fazer fertilização in vitro? Novamente, eu falei que para fazer fertilização in vitro, preciso ter óvulos. E aqui é um pouco controverso, por quê? Porque se eu preciso ter, para ter óvulos, preciso ter ciclos menstruais. Mas existe um tipo de tratamento que se chama fertilização in vitro com óvulos doados. Quem faz esses tratamentos? Três tipos de pacientes. Quem entrou na menopausa, entrou na menopausa porque tem mais de 45, 46, 47 anos, por exemplo, Quem entrou na menopausa antes do tempo porque a reserva ovariana é muito baixa. Quem fez tratamentos de fertilização in vitro inúmeras vezes e a qualidade dos óvulos, indiferente da idade, é muito baixa e não consegue fazer embriões. E por último, uma mulher, por exemplo, que a menopausa não é porque ela tem idade, senão porque ou tem baixíssima reserva ovariana, como eu falei antes, ou porque fez uma cirurgia e tiraram os ovários. O que essa mulher pode fazer para engravidar? Conseguimos óvulos de uma doadora, uma outra mulher que compartilha com ela, que eu sei que para muitas de vocês pode ser um ponto muito difícil de aceitar ou entender e tudo, mas estou falando estritamente técnico. Então, conseguimos óvulos, temos esses óvulos, ela fertiliza esses óvulos com o seme do marido e esses óvulos virando um embrião voltam para o útero e ela é engravida, tem sua gravidez com a ajuda de uma outra mulher que solidariamente compartilhou com ela. Então, uma mulher na menopausa só consegue engravidar com óvulos doado. Uma mulher que tem ciclos irregulares, mas que ovula, ou seja, que menstrua, seja porque tem muitos folículos, como no ovário policístico, ou porque tem pouquíssimos folículos, mas a cada um mês e meio ela tem uma ovulação, porque tem pouquinhos, consegue fazer fertilização in vitro? Sim, cada uma terá suas chances maiores e menores, que deve discutir com seu médico, mas sim, é possível. Então, as chances de fazer fertilização in vitro com o seme de mínima quantidade ou até nem saindo o seme, se temos óvulo, a gente consegue entrar no testículo, aspirar pequenas quantidades de espermatozoides lá na fonte, se tiver, a gente consegue alguns. E também mulheres, por exemplo, que não tem parceiro ou casais homossexuais, que elas desejam ter seus filhos, que temos inúmeros em tratamento, elas conseguem com o seme de doador também, ou seja, ajuda de um homem, assim como a mulher que não tem óvulos pode receber ajuda de outra mulher, e assim também conseguir uma gravidez e realizar o sonho de ter sua gravidez e seu bebê. E graças a Deus, então, esse tratamento, a fertilização in vitro, ajuda inúmeras pessoas em inúmeras dificuldades e aumentando as chances de gravidez de uma maneira considerável, superando três, às vezes quatro vezes as chances que você pode ter numa inseminação intruterina. A inseminação intruterina, em geral, temos que planejar duas, três, para primeiro saber se ela vai ter efeito, mas sempre escolhendo muito bem o tipo de paciente e a dificuldade que ela tem, porque se for muito difícil, vale a pena diretamente passar para a fertilização in vitro com uma muito maior chance de sucesso.